Bem, meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e eu estou aqui para convidar vocês a assistirem a live do Trial Ipsoidal no Projeto Violão para Todos, que vai acontecer amanhã, sábado, dia 4, às 3 horas da tarde, às 15 horas. O que é o Projeto Violão para Todos? O Projeto Violão para Todos é uma iniciativa do João Camareiro e do Ricardo Dias. João Camareiro, grande violonista, excelente músico, e o Ricardo Dias é um luthier, reparador, um cara, um intelectual do violão, assim, que tem exercido muita influência entre os estudantes e os profissionais. Esses dois se juntaram para fazer um projeto que está sendo, talvez, a coisa mais importante, a coisa mais interessante, assim, que surgiu nesse período de quarentena. Eles têm convidado vários violonistas legais, Maria Aro, Vicente Pascoal, Fábio Zanon, muitos músicos especiais em todas as linguagens do violão clássico, violão popular, estão lá com as suas lives armazenadas. Essas lives que já aconteceram, que são muitas, estão disponíveis para que todo mundo consulte, para que todo mundo assista de novo e tenha contato com o trabalho desses artistas. Tem uma fila de gente ainda que vai se apresentar pelos próximos dias dessa quarentena, e a nossa, do Trio Lipsoidal, vai ser amanhã, dia 3, às 3 horas da tarde. Logo em seguida, essa live vai ter um outro grupo de música de câmara, que é o do mundialmente conhecido, mundialmente famoso, Fernando Lima e Cecília Siqueira. Essas duas lives vão ser, o que eu acredito, uma contribuição do violão para todos para o tema música de câmara. A gente vai, eu falo pelo menos da live do Trio Lipsoidal, que eu tenho com o Breno Chaves e com o Alberto Guedes. Nós vamos conversar sobre métodos de ensaio, sobre técnicas de montagem de repertório, sobre os critérios que nós usamos para escolher os nossos repertórios, os projetos que a gente tem em andamento. Nós temos um projeto muito bonito de estreias brasileiras, de composições originais para o trio de violão de compositoras brasileiros. E nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho, sobre esse projeto, e como a live vai acontecendo, como o próprio nome diz, live, estejam presentes na live ao vivo, para que vocês possam escrever perguntas e sugestões, e interagir com a gente no sentido de colocar na roda os principais problemas dos cameristas, dos estudantes de música de câmara, tudo isso vai ser tratado nessa live de amanhã, tá bem? Então estejam conosco. O projeto Violão para Todos está fazendo um acervo muito importante, um documento muito valioso a respeito de como o violão é praticado no Brasil hoje, tá bem? Então agradeço a vocês pela audiência aqui do canal e todo mundo lá no dia 4 às 3 horas. Não esquecer que hoje, sexta-feira, nós temos a live com a Gabriele Leite, que é a fofíssima, excelente violonista, uma das melhores violonistas da sua geração, estará conosco na página do Facebook do Violão para Todos às 9 horas da noite. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista. Vamos lá.